Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Vamos hoje resolver mais uma questãozinha de direito administrativo? Bora lá? Hoje nós vamos falar sobre revogação, tá bom? Eu quero convidar vocês também a conhecer o nosso curso de mil questões de direito administrativo, curso este que está disponível para aquisição no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Pessoal, sobre o Instituto da Revogação, tem uma súmula do STF que é muito cobrada em prova, é a súmula de número 473. Ela diz o seguinte, a administração, ela pode anular os seus próprios atos quando evados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada em todos os casos a apreciação judicial. Então nós temos aqui o Instituto da Anulação e o Instituto da Revogação. A anulação atinge atos que têm vícios, atos ilegais, né? E pode ser realizada pela própria administração nesse ato de anulação. Quanto à revogação, o ato, ele não é um ato que possui vício. Na verdade, eu tenho na revogação um ato lícito, mas que por conveniência, por oportunidade, a administração, exercendo a discricionariedade, ela o revoga. Teve uma questão que cobrou o seguinte, com relação à extinção do ato administrativo por revogação. É correto afirmar que... Letra A. Pode se dar pela administração ou pelo poder judiciário. A revogação, ela é dada pela administração. Pelo poder judiciário, nós temos a anulação. Falsa letra A. Letra B. Uma vez constatada a ilegalidade, é obrigatória a revogação. Não, pessoal. Se nós estamos diante de ilegalidade, o que nós teremos é a anulação e não revogação. Letra C. seus efeitos são ex nunc e não gera direito adquirido durante a sua vigência. Cuidado! Vejam só. O efeito da revogação é ex nunc, porque não vai retroagir. Mas veja na súmula 473 que nós temos que respeitar o quê? Os direitos adquiridos. Então, a letra C está falsa por conta desse finalzinho aqui. Letra D. Está relacionada à discricionariedade e seus efeitos são ex nunc. Opa! Retroage, pessoal? Não. O efeito é ex nunc. Letra E. Somente a administração tem competência para a sua prática e com efeitos ex nunc. Perfeito! Esse é o conceito aí, a aplicação da revogação vai ser o nosso gabarito. A questão foi fácil, né? Banca Vunesp, Prefeitura de Morro Agudo, São Paulo, em 2020. Está aí a nossa dica. Gostou? Dê o seu like. Se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com barra Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais!